Bom dia irmãos Mostrando o equipamento pra vocês aqui Só pra matar a curiosidade De quem ainda não conhece Esse daqui é o radar Que a gente trabalha aqui na polícia rodoviária E só pra vocês terem uma ideia Da potência do menino O veículo foi pego a 148 km por hora Esse número de baixo aqui É a distância que ele foi pego Quase 400 metros E olha a capacidade da câmera do menino Esse é o veículo Essa é a fotografia do veículo Eu consigo ver Eu consigo ver todos os dados do veículo aqui A 400 metros de distância Equipamento muito forte, muito bom Capacidade dele na verdade De 700 a 800 metros Com essa qualidade que vocês estão vendo aqui Então o pessoal vai viajar de férias É final de ano Não tem como saber quem é Mike Quem não é Mike E o equipamento não aceita pagar Beleza? Um abraço aí Boas festas Boa viagem pros irmãos aí Um abraço